Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 7 de fevereiro de 2024, quarta-feira, o dia que antecede a trade deadline, não podemos pensar em outra coisa, embora eu tenha pensado em muitas coisas nas últimas 24 horas. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado o Lucas Nebomoceno e estamos aqui para falar de NBA e as coisas que aparecerem no nosso coração. Muito NBA, muito NBA, carnaval um pouquinho, um pouquinho de técnico português no Corinthians, batalha de rima, o Lucas vai trazer atualizações aí, entre outros conteúdos gostosos que uma quarta-feira pede. Tudo bem, Lucas? Animado para mais uma edição do podcast Café Belgrado? Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, a última quarta-feira antes da quarta de cinzas, né? Então é aquela quarta-feira, Guilherme, que você tem ainda aí para planejar alguma coisa, né? Porque na próxima quarta-feira você não vai estar em condições de planejar, você talvez até esteja, né, Guilherme? Porque você já confessou que isso é um folião discreto, né, um folião de clube que fica no canto, né? Eu até imagino se você era aquele folião, Guilherme, na sua adolescência, que ia para um baile, sabe? E aí ficava no canto, observando, via pessoas dançando e fazendo aquela agitação toda, via de tudo, né? E aí depois chegava, né? Mas ficava no seu canto. E aí depois quando eu contava, falava, caraca, foi muito massa o baile. Teve de tudo, né? Sendo que você era um observador presente, né? Não sei se você é desse, mas já fui desses em alguns bailes. Assim, eu não sei se eu era desse. Ok. Mas assim, o fato de alguém só observar não estar lá no meio da muvuca, pode ser que a pessoa olhe e ache aquilo muito legal. Ué, e eu sei que existe, tanto é que eu estou citando a existência desse folião. Não, é porque eu achei outra coisa que estava assim, e cara, eu tenho alguns amigos que são assim, que assim, a gente fazia alguma coisa assim, gente, a gente fazia algum rolê e tal, alguma coisa. E, pô, era muito massa e tal, né? E aí a gente depois contava como é que foi, entendeu? Aí três anos depois, esse cara contava a história como se ele estivesse no rolê, mas ele não estava no rolê, entendeu? Ele só lembra da história, porque foi uma história que ficou muito famosa pela coisa que aconteceu. E eu acho que até na cabeça dele, ele acredita que ele fez parte daquele rolê, porque estava sempre junto, mas naquele dia eu não estava. Cara, tinha uns três amigos que faziam isso, velho. Eu falava, pô, eu estava, velho, eu não estava. Eu não sei quem, não sei quem, pô, isso acontecia muito, viu, na minha juventude. Não sei se é comum ou se é um problema próximo dos meus amigos. É, repense, né, as amizades, né, Guibas? Diga-me com o que andas, né, que eu te direi com quem tu andas. Guibas, então é o seguinte, né, essa quarta-feira ainda, dia de planejar, né, dia de pensar, dia de estar orientado ainda, porque a próxima quarta, você sabe, né, vai estar, vai, tudo vai estar muito diferente, né? E na NBA, mesma coisa, porque essa é a quarta-feira que os GMs têm para efetuar alguma mudança significativa no decorrer da temporada, né? Se você não usar essa quarta-feira para chegar mais perto do título da NBA, e dificilmente você vai poder usar a próxima quarta-feira para fazer isso, porque troca mesmo, você não vai conseguir mais fazer, né? Talvez você consiga algum jogador aí no mercado de free agents, ou você vai ter que acabar contratando um coach aí para dar uma palestra motivacional para os seus atletas, ou passar algum livro, né, passar algum livro para ler e esse livro ser inspirador, botar algum Paulo Coelhinho ali para os atletas repercutirem, Passar um filme, né? Qual era o seu go-to-move, Guibas, quando você era professor? Você, pô, tô com preguiça de dar aula hoje, vou passar um filme aqui para a galera? Não, eu não fazia isso, não. Não fazia isso, não? Não, eu não fazia. Sociedade dos Poetas Mortos? Não botava? Eu já passei filmes, mas não era em situação de estou com preguiça de dar aula, não. Era em situação de, pô... Eu sei, eu sei. Qual filme você achava, assim, pô, esse filme aqui vai ajudar a construir um Brasil melhor? Na universidade, eu, assim, era o calendário sempre muito apertado, velho, falar real, assim, porque você tem que dar um número X, assim, de conteúdo, né, de temas, etc. Então, não tinha muito isso, não. E na escola, pô, piorou, né? A escola não dá nem para passar filme, porque geralmente as aulas são cortadas, né? São 45 minutos e tal. Então, assim, geralmente quando tinha filme era em outro horário, né? Já fizemos sessões de manhã, no sábado, por exemplo, quando era faculdade, né? Não me lembro, assim, de fazer... Estou tentando me lembrar, assim, filmes que eu passei em sala de aula, geralmente eram pequenos trechos só, sabe? Curtas? Tipo aquele do velhinho jogando xadrez? Não, por exemplo... Isso é bom. É bom dia. Não, geralmente assim, né? Cavaleiros? Também não. Algum tema que era específico de uma coisa que tinha um vídeo que eu achava interessante. Aí eu trazia o vídeo e tal. Era mais nessa pegada. Poucas vezes eu trabalhei com estrutura, também. Estrutura boa, assim, de um data showzinho fera, né? Para fazer essas coisas. Também não tive tanta oportunidade aí de... As instituições que eu trabalhei que tinham boa estrutura, era mais colégio. Colégio... Pô, trabalhei bastante em instituição pública de ensino, né? Você sabe que o bicho pega. Às vezes o projetor não está instalado. Você tem que captar o projetor. Então, tinha essa dinâmica. Mas não era muito meu go to move, não, viu, Lucas? Agora, você fala assim... O que dá para fazer quando você está cansado e acha que já fiz isso quando estava com a voz fodida e tal? É meter um exercício na sala, né? Meter um exercício... Se tiver dúvida, vem falar aqui comigo. Aí falava baixo, atendia individualizado. Isso já rolou. Mas usar audiovisual não era meu go to move, não. É, a minha filha mais velha, de 12 anos, chegou ontem em casa feliz da vida que assistiu 15 minutos do Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Pô, bom, hein? Baita filme, né? Pô, filmaço, filmaço. Muitos professores fizeram isso comigo. Acho que eu assisti umas seis vezes em sala de aula. Sendo de sociologia ainda, né? Me formei em sociais. Cara, é um clássico das sociais esse, né? Ela lamentava as intervenções do professor, né? Porque ela queria continuar assistindo e ele ficava dando pause pra explicar o que tava acontecendo e tal. Ele tava fazendo tipo o Pix React com os alunos, mas não foi monetizado. Cara, talvez eu tenha algum momento passado Tempos Modernos. Vou tentar lembrar se foi em sala, se foi em evento, tá? Mas, pô, esse é um clássico. Esse tem que passar, velho. Se você é professor de sociologia, você tem que passar Tempos Modernos. Boa. E se você quiser que a gente reaja a esse filme... Não se pode. Eu acho que é um pouco demais. É um pouco demais. Mas, Guilherme, existem muitos... O cinema vai virar domínio público, cara. Existem muitos assuntos que a gente pode reagir, ou até mesmo super reagir, dentro desse grande braço que virou o... Pix Modalidade. Pix Modalidade é uma forma avulsa de contribuir com o Café Belgrado. Você manda um pix para podcastpelgrado.com. E se for um valor específico de R$20,00, ou se você quiser fazer um valor superior, pode ser também, você manda dizendo, ó, queria que vocês assistissem e reagissem, né? A esse conteúdo aqui. A gente tem um vídeo de hoje. Já subiu, Guilherme, no YouTube? Já, tá lá, já. Então, quando você estiver ouvindo esse podcast, fique sabendo que já tem um vídeo no YouTube da gente super reagindo. Eu diria até super reagindo, né? A final de 2011, o jogo 2, mais uma vez, sendo monetizado para falar de basquete, né, Guilherme? Que caminho perigoso que isso está tomando. Mas tudo bem, gosto muito, né? Pelo menos por enquanto, porque já fiquei sabendo aí que vai ter um conteúdo, né? Que eu ainda vou ver como é que eu vou ficar. Não sei se eu vou participar desse, especificamente. Mas a gente está lá, falando da final de 2011, jogo 2, jogo incrível, Dallas e Miami. Miami do Big 3, Dallas do Dirk. A gente reagiu a esse jogo. Muito obrigado ao Lucas Monteiro, né? Que mandou o Pix, Pix React, de 20 reais que propôs nesse conteúdo. Mas Pix modalidade não é só Pix React, né? Você pode mandar qualquer valor, qualquer valor ajuda. E no comentário do Pix, né? No espaço lá para você comentar, você manda aqui a sua interação com o Café Belgrado. Qualquer tipo de interação, desde que passe pelo jurídico, né? Já tivemos uma ocasião em que a gente teve que devolver um valor. Porque não concordávamos de jeito nenhum com o que precisaria ser lido, né? Mas de maneira geral, qualquer valor ajuda, qualquer interação ajuda. E Guilherme, assim que a gente entrou aqui no estúdio para gravar esse episódio, você falou, eita, chegou um Pix React e na hora não caiu a ficha. Você falou que era de um jogo do Suns, é isso? É o jogo 7 da semifinal do Oeste de 2021, 2022. Suns e Mavs. Eu não lembro o que aconteceu, vou ter que ver o livro, né? Eu lembro, eu lembro perfeitamente o que aconteceu. Eu não lembro bem o que aconteceu. Talvez a gente possa fazer um react mais longo, né? De repente até com a live do Belgradão, do pós-jogo. Essa live foi na Tabum, lembra? É, lembra. Eu acho até que a gente podia inaugurar esse modelo do Pix React. Só você, Guilherme. Só você. Acho que vai ser um conteúdo mais aesthetic. Guilherme Tadeu. Temos Pix Modalidade para hoje? Temos. Temos poucos, hein? Pix Modalidade aí, experimentando uma crise. Eu acho que a galera está segurando a grana para o Carnaval, né? Porque o Carnaval promete ser dias intensos. Quanto mais grana você tiver no Carnaval, pior, viu gente? Cuidado. É, já faz um Pix agora para garantir que não tenha muita grana no Carnaval. PodcastPiogrado.com. Mande sua questão, sua interrogação, sua reflexão, sua exclamação, seu colchete. Uma rima? Pode mandar uma rima também. Vamos começar. Pode mandar uma decorada? Pode mandar uma decorada. Tem que mandar uma decorada. Eu acho, por exemplo, que aquela da 127 horas, aquela ofensa, aquilo ali foi uma decorada. Uma decoradinha? Coroa, antes de entrar no BBB, ofensas que vão viralizar. Pô, é muito específico, né, velho? Pô, muito específico, velho. Tipo... Sim. Lucas, para abrir os trabalhos, João Miguel, hein? João Miguel... Rapaz! João Miguel Coutinho. Boa tarde. Boa. Me pegou muito a afirmação de que Lebron está botando o pauzinho no Pelinca. A quinta série que habita em mim não aguentou. Cara, ontem até curioso ele falar disso, porque teve um... Vai falando aí, Lucas, que eu vou tentar recuperar para trazer aqui. Qual foi o contexto que você falou que o Lebron ia botar o pauzinho no Pelinca? O contexto era... Estou tentando lembrar exatamente como é que chegou nisso. Mas eu lembro que era uma discussão que foi levantada sobre os dois Lakers que existem na trade deadline, né? O Lakers do Lebron e o Lakers do Pelinca. E eu estava falando que o Lebron estava cutucando, né? Cutucando o Pelinca, né? Pensei assim, com uma espécie de graveto, né? Com um graveto nas costas do Pelinca, dizendo vai, faz alguma coisa, né? Que é aquele meme, que é um meme bem conhecido, né? Que é um meme de alguém cutucando alguém que está no chão, né? Às vezes... Eu não lembro bem como é que começou, mas é o... É um bonequinho segurando um graveto, cutucando e dizendo vai, faz alguma coisa, né? Cutucando as costas de alguém, dizendo vai, faz alguma coisa, né? Então, esse era o contexto. Peço perdão se... Quem ouviu em público aí, quem ouviu com... De repente aí no ônibus ou no ambiente de trabalho, ou pior de tudo, né? Na frente dos pais. Aliás, né? Nunca escute um podcast na frente dos seus pais, né? Esse é um... Um conselho que eu posso dar que eu tenho certeza que quem segue nunca vai se arrepender, né? A não ser que seja um podcast, assim, da sua própria família e você seja a única maneira dos seus pais ouvirem esse podcast. Mas de maneira geral, jamais, jamais escute um podcast na frente dos seus pais, porque podcast é uma coisa íntima demais. Eu acho que podcast é foninho de ouvido, a não ser que você tenha uma pessoa que escute podcasts com você, né? Se você encontrou uma pessoa que escute os mesmos podcasts que você, você ganha na loteria. Cara, eu ainda não achei, que eu queria muito achar, então eu não vou falar ainda o que que era. Mas se eu não achar, depois eu falo. Lucas, mais uma questão aqui. Eles merecem o seu Pix Modalidade, né? Pix Modalidade, podcast pelgrado, arroba gmail.com, mande o seu Pix. Ainda sobre o podcast de sexta, o Ricardo dos Santos quer falar o seguinte. Um breve comentário. Michael Kyle, de Eu, a Patrova e as Crianças, com certeza tinha vaga no time de personagens fictícios. Lembrando, né? O Michael Kyle jogou contra o Michael Jordan, não é? É, não sei se... Assim, no time do Gibas, eu acho que com certeza tinha vaga, né? Muita gente elegia o meu time melhor, viu? Foi mesmo? Você conheceu? Alguma pessoa fez isso mesmo? Muita gente fechou com o meu time. Cara, eu queria um print só que você me mostrasse. Pô, te mostro agora. Te mostro agora. Porque, assim, lá no Giannis, a repercussão total, né? Foi que meu time amassaria o seu, que era muita apelação e tal. Então pode ser que no time do Gibas eu tivesse... Tava sua noção de total, né? Sua noção de total é abrangente. O Gibas ficou muito próximo de draftar o Cauton, né? Pro time dele. É verdade. Tamanho buraco tinha na equipe dele. Ele quase draftou o Cauton, né? Pros momentos decisivos dos jogos, mas... Então, nesse time do Gibas talvez tivesse chance. Mas muito obrigado. Quem foi? Quem quer botar o Michael Kyle? O Ricardo do Celso. Valeu, Ricardo. Mas discordo, crack. Viu no meu time? Não tinha vaga, não, pô. O Gibas botou o Bud, velho. Ah, o Bud agora é ruim. É. Ai, tem cada coisa que a gente tem que aguentar, viu? Pô, eu não achei que eu queria. Mas ontem... Conhece o Google, Gibas? Pô, mas é que tem que achar um trecho do programa do Crack Neto. E o problema é que não tem desencadeamento de assuntos possíveis de encontrar, né, cara? Mas em algum momento ele falou assim... E o que é quem tá sério? Qual é o problema de ser quem tá sério? Eu fiquei muito confuso com essa sequência dele. Eu queria trazer aqui, velho. Infelizmente não viralizou, tá? Eu tenho que anotar essas coisas, velho. Eu tenho que anotar essas coisas que o Neto fala pra trazer. Porque senão... Você procurou no comentário sincero do Crack Neto? Eu não vi também. Foi muito específico, velho. Tipo, não é uma coisa engraçada, óbvia, entendeu? É como que tinha um contexto de quinta série. Mas não vou desistir. Lucas, o Márcio... Márcio Paixão... Disse o seguinte, hein? Gibas, cante Let's Go Knicks pra mais uma vitória do nosso Knicks. Let's Go Knicks! Toma aí, Márcio. Você cantaria qualquer conteúdo? Não. Tem que mandar o conteúdo que eu acredito, pô. Eu quero que o Knicks siga bem. Então, Let's Go Knicks. É, o Knicks teve uma péssima notícia ontem, né? O Jalen Brunson machucou. Ainda não tem... Ele saiu do jogo, não voltou. E assim, a primeira impressão é de que teria sido algo muito sério. Mas ainda não tem nenhuma confirmação de timeline, né? Num primeiro momento pareceu muito sério o negócio. Mas depois, os primeiros rumores vindos dos vestiários é que ele escapou do pior, né? Então, tornou zelo. Vamos ver quanto tempo o Jalen Brunson desfalca. Se é que vai desfalcar ele, que jogaria ou jogará o seu primeiro All-Star Game, né? De forma muito, muito merecida. Então, poxa... Uma pena mesmo que isso tenha acontecido. É do jogo, é do basquete. É All-Star Game. Pelo menos assim, o All-Star já garantiu, né? Então, agora é saúde, né? Agora é saúde. Torcer para que ele não seja prejudicado por um longo período nessa sua temporada que está tão linda, viu? Ô, Lucas, e na sequência, ele ainda pede para a gente dizer, né? O Márcio Paixão. Qual foi a jogada que fizeram que vocês se apaixonassem por basquete? A dele, ele antecipa aqui, foi com certeza Block by James. Eita, novinho, hein? João. Novinho. Ou seja, apaixonado por basquete, né? É, podia assistir sem paixão, né? Às vezes acontece isso. Você já conhece a pessoa há bastante tempo, ou o esporte. E tem aquele momento que dá o clique, né? E você se apaixona, assim, de maneira assim. É, pode ser comédia romântica. Mas eu posso falar isso da minha própria vida, né? Porque eu estudei com o Marília por três anos. E a gente foi começar a namorar quando a gente saiu do colégio, né? Então foram três anos de uma linda amizade que viraram um lindo relacionamento mais sério. Mas, Guibas, o lance específico eu não vou lembrar. Ah, mas eu lembro a seleção específica, né? Que foi a seleção de Hortência, Paula e Janete, né? Na época ainda eram muito Magic Paula e Rainha Hortência, né? Era mais uma dupla do que um trio. Pelo menos, assim, na mídia. E o que chegava pra mim, e foi a minha primeira experiência, assim, com... Com um desejo avassalador de continuar consumindo aquele conteúdo, né? Foi essa a seleção. Você lembra? Cara, o lance específico eu não lembro. Não lembro quando... Na cidade a gente não lembra mais de nada, né, Guibas? Não. E, assim, acho que a paixão pelo basquete, pela cultura e tal, por não ter ninguém na família que era apaixonado pelo basquete, ela veio, claro, pra televisão, porque eles tinham uma cidade que não tinha basquete profissional, e... Pô, meu pai, eu lembro que ele assistia NBA de madrugada, assim, né? Porque era pra mim madrugada. Mas eu... Pô, eu lembro de estar assistindo aqui da série contra o Itadias, eu lembro do Michael Jordan conquistando o título, eu lembro, assim, meu pai gostava do Michael Jordan, eu lembro de assistir com ele. Mas não acho, assim, que ali eu fiquei fanático do basquete, que eu não fiquei, velho. Eu era fanático do futebol. Aí eu me lembro, assim, mais tarde, já um pouco, curti, assim, muito aquela NBA ali do final do século XX, sabe? Então eu peguei algumas coisas que eu gostava bastante e começava a ver, né? Passava TNT, eu lembro muito de TNT passando. E acho que o que deu o clique mesmo, assim, foi aquela Randall Iverson contra todo mundo, né? Mas a Randall Iverson MVP... Contra tudo e contra todos. Que teve Vince Carter, teve Ray Allen, teve Lakers, qual foi o outro time que eu não lembro, né? Eu lembro sempre só dessas três, né? Não lembro qual foi o outro que o Sixers eliminou naquela sequência. Eu lembro do confronto contra o Bucks, do Ray Allen, do Raptors, do Vince Carter, né? E eu não me lembro qual foi o outro. E aí, a final contra o Lakers... Pô, ali eu já tava bem fanático. Ali eu vi todos os jogos, torci pra caramba. Foi Pacers, primeira série. Pacers, não lembrava. Foi o primeiro round, Pacers, então. Foi. Eu me lembro ali de agosto... Na hora seguinte, ia pegar a final esse Pacers, né? Em 2002? É, contra o Knicks. Contra o Lakers. O Knicks foi final de conferência, foi uma coisa assim. E... Aí, assim, né? Aí, por conta de videogame, você começa a jogar em Bay Live... Ah, desculpa. Ele tinha pegado a final de 2000 Pacers, né? Então, era o atual campeão do Lestes que o Iverson eliminou. Tá. Então, assim, você começa a jogar videogame, daí... Aí você começa a escolher o Iverson no videogame, era em Bay Live... É o raiz, isso aí. Em Bay Live? É, não é 2K, é fácil demais jogar... É fácil demais se apaixonar jogando um 2Kzinho, né? Agora, eu quero ver jogando em Bay Live, que você ia jogar online... Até contra o Gips, eu joguei online, né? E aí, o adversário ficava lá na frente do seu fundo bola, pra roubar bola o tempo todo, né? Era chatão isso aí, velho. Assim, mas agora, a raiz mesmo era em Bay Jam, que era de dupla, não era? Cara, mas não era online, né? Não, pô. Online, pô, eu só fui jogar online agora, depois de velho aqui. Não, a gente jogou online no computadorzinho, não jogou, não? Tinha até um campeonato lá no DB. Pô, provavelmente perdi, né? Perdi contra o... É, você perdeu, você perdeu bem. Ainda era o lag sinistro, né? Quando você pensava que tava com bola, você teria tomado um cesto. É. Mas, Givas... Acho que foi isso, acho que foi por aí. Tinha bem um lance, não. NBA, eu demorei ainda, também, com você a ficar desse jeito, né? Mas, é bonito demais. E esse cara aqui, Givas, vai fazer muita gente se apaixonar pelo jogo, ó. Gui Santos. Ih, rapaz. Gui Santos. Giz Santos. Era isso, querido? É. Gui Santos vai fazer muito brasileiro. Mas eu botei isso em contexto aqui, porque eu esqueci de dar o crédito aqui, né? Quem falou pra eu botar, pô, bota o áudio aí do Gui Santos, foi o Tiago Camelo, né? Que isso? Você roubou a ideia? Não, ele me sugeriu a ideia, né? O Tiago Camelo, ele é um consultor de Café Belgrado, né? Então, ele fica dizendo, ó, vocês têm que fazer isso aqui, né? Assuntos de Golden Street, especialmente. É, maioria das vezes eu ignoro o que ele tá falando, velho. Porque ele quer que eu fale mal do Steve Carey, do Clay Thompson, né? Então, eu mudo de assunto. E as bets que ele manda? Nossa, o que eu já fiz pra tentar desestimular ele de fazer uma aposta, cara. Eu tô pra hackear a conta dele, né? Pra hackear a conta dele na KTO e dizer, pô, o site tá mal, né? Mas é impecável o site da KTO, velho. Isso é que é foda. Não consigo hackear a conta dele. Mas ele perde todas, Gui. Perde todas. Não, mas também, pô. Não dá, cara. Não dá. Esse jazzo ele ganhou uma bem boa, assim. Ferrou. Agora que ele vai estar... Aí eu falei, cara, você aposenta agora, né? Aí ele falou, Lucas, eu botei o número X. Agora eu tô com um quarto desse valor, né? Eu só vou quando eu sair de tudo. Eu falei, não, velho. Esse é o seu auge. Sai agora. E ele perdeu tudo na sequência. Gimas! Tem mais algum? Não. PIX modalidade. Infelizmente acabou. É, podcast belgrada, arroba gmail.com. Salve o Belgradão, hein? Salve o Belgradão. Acabou o PIX modalidade, mas não acabou o episódio. Porque tem um caminhão, né? Tem uma tonelada de assuntos chegando via trade deadline. Guibas, hoje, nas redes sociais do Café Belgrado, né? TikTok, Instagram, até no Twitter, né? Postei. Um NB em um minuto com cinco nomes. Os cinco melhores nomes supostamente disponíveis na trade deadline. Ou seja, nomes que têm uma chance boa de serem trocados daqui pra amanhã. Então, assim, nomes que poderiam fazer a diferença. E lá, eu ranqueei de acordo com as minhas preferências. Mas aqui, nesse podcast de hoje, a gente vai trazer aqui uma parceria com o The Athletic. Na figura do Sam Veceni, Guibas. Que ele fez um texto dizendo os jogadores que... Exatamente a mesma coisa do... Só que ele lançou hoje, 7 de fevereiro, tá, gente? E a gente já preparou o videozinho no dia 6 de fevereiro. Não é um assunto novo, né? Jogadores principais estão disponíveis. Mas apenas queria deixar claro que não roubei de você, Sam. Você é um grande parceiro aqui do Café Belgrado. Vamos apenas agora roubar o seu conteúdo, né? Então, Guibas, ele trouxe aqui os 50 nomes... Que não caberiam em um minuto, né? Os 50 nomes mais aesthetics para essa lista de Detroit Deadline. Estou compartilhando com você agora, Guibas. Esses 50 nomes para a gente poder trazer aqui esse tipo de debate. E a gente vai dizendo se a gente concorda ou não com esses nomes. E que nomes encaixam aonde, né? Que tipo de situação a gente gostaria de ver. E ele já diz, ó... Esses jogadores aqui esqueçam, tá? Então, por que ele está dizendo esses jogadores esqueçam? Ele não está falando aqui de Luka, de Yannis, de LeBron. Jogadores que, obviamente, não serão trocados. Ele está falando de jogadores que estão na boca do povo. Mas que ele tem certeza que não serão trocados. Então, ele está dizendo... Donovan Mitchell, Laurie Markkinen, Zach Lavigne, Jeremy Grant. Esses jogadores esqueçam. Michael Bridges esquece. Esqueça. Nick Claxton esquece. Ele está dizendo... Jalen Green esquece. Ele está dizendo... Esquece para esse tipo de nome aí, Guibas. Não serão vistos, né? Não serão lidos esses nomes na lista do Sam Vettiani. Mas ainda sobra. Você já teve acesso aí, Guibas? Essa lista secreta? Tive, tive acesso aí. O Sam Vettiani também teve a oportunidade de deixar disponível para mim. Boa. Então, estou aqui com ela abertinha carioca. Tem nomes bem interessantes. E o primeiro da lista dele, Guibas? É exatamente o primeiro da lista do Belgradão lá, né? Pelo menos o primeiro falso, né? Que é Dejount Murray. E ele coloca que alguns times que podem catar o Dejount Murray, ele coloca Lakers, Golden State, Miami Heat, Nets, Knicks e Magic. Guibas. Quais pensamentos aí, espaços sobre Dejount Murray? Dejount Murray é um ótimo jogador. Acho que o Atlanta investiu bastante. Não entendo bem por que está tão disponível assim. Mas também entendo que a dinâmica da NBA não te dá o luxo de ter seus dois melhores jogadores. Não é redundante a palavra, mas mais ou menos redundante, tá entendendo? Então, para mim faz sentido só o Atlanta trocá-lo para reforçar o time. Eu acho que o Atlanta está nesse momento de tentar vencer, de tentar ganhar mais jogo. Tem feito jogos interessantes, contratou um técnico que é campeão em ganhar o jogo de temporada regular. Fez uma carreira com muitas vitórias no Itadiers. Guibas, quem é campeão de ganhar jogo de temporada regular? O Devin Hand. O primeiro campeão de ganhar jogo em temporada regular através da Copa NBA. Ok, mas enfim, o Dejount Murray é um jogador bem legal. Bem legal. E acho que esses times que você citou, né? Lakers, Warriors, Heat, Nets, Knicks e Magic, todos eles certamente sairiam felizes com um jogador como esse. Agora, eu não sei qual desses tem caixa para oferecer algo que seja também interessante para o Atlanta, sabe? Porque não acho que o Atlanta queira Pix, não sei o que, futuro, blá, 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 futuro. Cara, o Atlanta já deu bastante coisa por ele, não faz tanto tempo assim. Então, não sei, Lucas. Estou curioso para saber que tipo de oferta vai ter aí. É, de fato, né? O Atlanta, se ele trocar o Dejount Murray agora por Pix, simplesmente Pix, o que pode acontecer? Ele fica sem o Dejount Murray, fica sem suas próprias Pix, que ele mandou três, né? Para o San Antonio Spurs, e pode ser que pegue menos Pix e Pix piores do que as que mandou pelo Dejount Murray. Então, seria um caso bem claro de justa causa aí, né? Seria um negócio que o Duílio fatalmente acharia ótimo negócio, né? O que sempre é um problema. Tem dois jogadores do Hawks nessa lista, do San Vecchini, também tinha na nossa. E eu acho que são excludentes as trocas dos dois, né? Porque o Bogdan Bogdanovich está aqui nessa lista em sexto. Na nossa lista, ele ficou ali num quarto lugarzinho. É um super chutador, né? É um cara que levou a Sérvia para um vice do mundo sem o Jokic. Foi eleito jogador sérvio do ano. O Jokic fez o que fez. Mas para vocês verem a moral do Bogdanovich com o povo sérvia, ele foi eleito jogador sérvio do ano, né? Melhor jogador de basquete da Sérvia. É um baita jogador, né? Um grande criador. E se for para vir do banco, né? Ele pode deixar qualquer banco super perigoso. Acho perigoso o Hawks fazer um... Tipo um desmanche, né? Perdendo atletas desse nível, né? Então acho que pode até ser que a gente veja um deles trocado, porque você olha o talento que tem no Hawks e não faz muito sentido. O time está nessa situação. Você não vai mexer no Trae Young. Então você tem que mexer em algum lugar, né? Então fica uma situação meio de um ou outro. Tem algum preferido que você gostaria de ver movido, Guilherme? Você falou, vamos tirar esse cara do Hawks, vamos botar em algum lugar interessante. Seria o Bogdanov ou seria o Dejante Murray? Ah, dos dois, eu... Assim, para o Hawks, eu acho que eles precisam... Faz mais sentido se eles soltarem o Dejante Murray, já que o centro do projeto vai continuar sendo o Trae Young. Acho que, de alguma maneira, eles são redundantes. Agora, como jogador dos dois, eu prefiro que, como fã de jogador que sou, eu ia gostar bastante do Bogdanovich em alguns times que gostam, sabe? Então, o Bogdanovich é um cara que eu gostaria de ver competindo. Acho que é um puto de um vencedor e pode ajudar equipes a coisas grandes, sabe? Eu acho que ele pode ser um jogador que contribua muito em playoff. Um cara que não vai ser líder de time nenhum, mas vai fazer muita jogada decisiva, muita jogada importante, joga dos dois lados da quadra em momentos clutch, cria arremesso, mete bola decisiva. Então, pô, adoraria ver o Bogdanovich com chance de competir, né? Aqui nas opções que o Sam Vettner coloca, ele coloca Lakers, Heat, Cavs, Timberwolves. São quatro times que vão ter corridas de playoff, imagino, né? Estou apostando que o Lakers vai fazer alguma coisa, vai ficar competitivo. E o Magic, que eu acho que não. Acho que o Magic tem outro... não sei muito bem para onde o Magic vai. O Bogdanovich vai para a sua temporada de 31 anos, né? Então... Ah, está na hora. Está na hora. Para isso. Pô, de todos esses times aqui, acho que ele no Cavs, porra, ia gostar muito, velho. Ia gostar muito. É. Vamos para frente aqui, Guibas? Eu vou fazer meio no estilo Pebble Pop, né? Boa. Era um quadro do Café Belgrado, antigo, né? É ainda, pô, registrado. É registrado, mas a gente não usa há muito tempo, né? Daqui a pouco vai dar uso capião. Vou entrar no domínio público. Ou quadro improdutivo, né? Não, estou dizendo as opções que podem acontecer, né? Absurdo, absurdamente. É. É porque o podcast, o mundo do podcast é dinâmico, né, Guibas? É porque... Agora o podcast até... Vídeo tem, né? Então... Agora não, para uns cinco anos. Pois é. Mas, tipo, é o óbvio é ter um vídeo, sabe? Então, isso... Bagunça demais a situação. De pobres conteúdos... Produtores de conteúdo de podcast idosos, semi-idosos, semi-jovens. Aliás, tem muitas vezes o debate se o Café Belgrado é um conteúdo de jovem idoso ou de idosos jovens, né? É um limiar muito específico, né? Mas quem está de um lado é sempre diametralmente oposto a quem está do outro, né? Fica dizendo, não, que isso, não é assim, né? E fala o que, para muita gente, parece a mesma coisa. Eu presto atenção no que ele diz, mas eles não dizem nada, viu, Guibas, às vezes. É... Guibas, seguinte... Você diz coisas incríveis. É... Vou trazer... Vou trazer aqui os nomes, então, né? Por exemplo, número dois, Demar De Rosa. E aí você diz se pulou para esse Pebble Pop, se a gente deve ou não comentar sobre esse atleta. Agora, só comente se você achar que o cara vai ser trocado. Não adianta nada a gente parar aqui para falar de Demar De Rosa se, no fundo, você achar que ele não vai ser trocado. Entendeu as regras? Entendi as regras. Não é que se eu gostaria de ver ele trocado, nem se eu gosto do jogador. É se eu acho que ele vai ser trocado. É, tem que ser uma conjunção de coisas. Se você não gostar do jogador, você pode, mesmo que achar que ele vai ser trocado, você pode dizer, não, pula, não quero falar sobre isso, sabe? Você tem que querer falar sobre o jogador, ou sobre a situação do jogador, mas além de querer falar sobre isso, você tem que achar que ele vai ser trocado. Porque a gente só tem mais um dia... É um pressuposto, é um pressuposto. É, a gente só tem mais um dia de trade deadline. Não adianta a gente falar aqui de atletas que não estarão trocando de casa amanhã. Então, vamos lá. Demar De Rosa, Guilherme. Pulou para. Para, vai ser trocado. Vai ser trocado. Vou botar um chi aqui, viu, Guilherme. Faz tempo que eu não escuto. Demar De Rosa. No jogo de ontem, né? Bateu no bumbum de Anthony Edwards, bateu no bumbum do Minnesota Timberwolves, né? Botou o lobão para refletir. Foi o craque do jogo, né? Levou o troféuzinho lá da partida. E o Guilherme está dizendo aqui que vai ser trocado. O Samvetiani falou. Perdeu o game-winner, né? Ele teve a bola do jogo no tempo normal e errou. Por isso? Vai ser trocado? Vai ser trocado por isso. Ok. O time ganhou, pô. O Samvetiani bota aqui. Lakers, Heat, Philadelphia, 76ers. Só contender, né? Só time que olha para o título e fala. Pô, está faltando alguma coisa. Eles podem achar que essa alguma coisa é o Demar De Rosa? O Lakers acha. Acho que o Lakers pode olhar para o Demar. Acho que o Lakers é um time legal para o Demar. Não vejo o Sixers. Ele é uma surpresa, o Sixers. Acho que faz sentido para o Heat, mas... Pô, negociação meio complicadinha para o Heat, né, cara? Mas gosto, gosto dessas ideias aqui todas. Cara, o Sixers, ele não tem muita dinâmica que gosta. O Nick Nurse, por isso que eu tendo a achar que não. Mas eu vejo ele jogando no sistema do Spolstra. E com certeza eu vejo ele jogando no sistema do Darvin Ham. Foi baseado nisso no meu comentário. Não foi nem necessidade e tal. Mas que técnico olharia para ele como... Pô, quero esse cara. Não vejo o Nick Nurse morrendo de amores por ele, não. O Nick Nurse jogou. O Demar De Rosa jogou para o Nick Nurse, né? Ele foi o... O assistente? Não, ele era o técnico, né? Quando foi trocado o Demar De Rosa. É, inclusive trocou ele. É. Assim, não foi ele que trocou, né? Mas ele deve ter participado do comitê, né? Mas, pô, era o Kawai, né? Era o Kawai que estava vindo. A mãe do De Rosa trocaria, né? Talvez não a G.R. De Rosa, né? A filha do De Rosa não trocaria, mas, pô... O Nick Nurse estava em situação de rejeitar uma troquinha por Kawai, não, né? Então, assim, algum tipo de conhecimento ele já tem sobre o jogo do De Rosa. Mas, conhecimento suficiente é para dizer assim, não, eu prefiro o Kawai, né? Mas, de alguma forma, algum tipo de conhecimento. Né? A princípio, né? Minha impressão é que o Demar, ele joga um basquete muito... O técnico tem que estar com boa vontade para entender o Demar, assim. O Demar me parece ser um casinho complicado de se entender. Tem até um verso aí da música El Amor. Boa. É, 28 milhões o contrato dele, que expira agora em 2024. Então, se o Buzo não troca, pode perder por nada, né? Daqui a pouquinho... Vai ser trocado. Lembra que eu falei que era um 3 All Star, ele é um? Boa. Seguindo, Guibas, Caio Kuzma. Pula ou para, pega o pop. Vai ser trocado, Lucas. Vai ser trocado, Caio Kuzma. Mas pula ou para? Para, pô. Pera aí, eu não quero falar dessa troca. O Caio Kuzma está no vídeo do Café Belgrado. De Rosa não está, tá? Mas o Caio Kuzma está. Aqui o Sam Vecini coloca Kings, Hit e Mavis. É um jogador que, diferente do De Rosa, tem contrato assinado, renovado, recente, né? Ele estava nos free agents dessa temporada. Renovou com o Wizards, 90 milhões. E muitas vezes, jogadores fazem isso com o Wizards, né? Eles pegam a grana, garantem o salário e depois falam... Será que não é melhor a gente se separar, né? É uma espécie de golpe do baú, Guibas. O Wizards parece claramente o time mais propenso a cair no golpe do baú da NBA hoje. É, estou nessa também. Acho que vai rolar, acho que vai rolar. Quer fazer algum adendo aí? O Savetiani coloca aqui, Kings, Hit e Mavis. Cabe bem nos três. Acho que o Hit aqui é o menos óbvio. Só que, assim, eu também achava... Do Cardote. Eu achava bem pouco possível ver o Kevin Love jogando para o Spolstra. Para mim, eles são, assim, antagônicos. Então, eu olho para o Kuzma e penso o Spolstra olhando para ele. Não parece ser o tipo de jogador que ele gosta. Não tenho pergunta. Tem conteúdo do Spolstra no Instagram do Café Belgrado. É verdade. O Instagram do Café Belgrado está com muito conteúdo. Se você não segue, dá essa moral. Bom, conteúdo original, tá? Conteúdo produzido aí por mentes idosas. Não é só videozinho, não. Tem videozinho também. Mas é conteúdo aí. Como é que você falou? Jovens idosos, idosos jovens. Isso. Algum desses aí está produzindo esse tipo de conteúdo. Tá ok? Então, dá essa moral lá. Dá essa moral para o Belgradão. Lucas, então, assim, olho para a Hit com um pouco de... Agora, o Mavis, eu acho que faz bastante sentido. É um time que precisa de jogador nessa posição. Embora tenha inventado ali um Derek Jones Jr. que deu meio certo. Tanto que o Grant Williams foi propondo. Acho que faria muito bem. Faria muito bem ao Kuzma. Acho que para o King seria perfeito. Acho que não tem fit melhor para ele do que o King. Seria espetacular. Seria assim... Cara, vejo maravilhas ele fazendo jogo de dupla. Ele e o Sabone, sabe? Aquelas coisas que o Marco nem faz com o Walker Castro e tal. E a gente fica assim... Ele não vai tirar o espacinho do Kegan, velho? Vai. Tudo bem. É, né? Ah, ok. O Kegan Murray é isso, cara. O Kegan Murray não vai fazer mais do que ele está fazendo. É ótimo o que ele faz. Mas beleza. Ele vai continuar vindo do banco. Vai ajudando, sabe? Não vai atrapalhar. Acho que ele tem... Tudo que o Kegan Murray faz, o Kuzma faz melhor. Não tem nada que o Kegan Murray faz melhor do que o Kuzma. Rapaz! E o Kegan Murray vai continuar ajudando, porque é um ótimo jogador. Boa, boa, boa. Guiba, seguindo aqui com o bonde do Vechene, Alex Caruso. O verdadeiro melhor. Adoro o Caruso. Atleta supostamente disponível, segundo o conteúdo do NBA em um minuto. Spoiler, né? Estou dando aqui, porque ele é um plot twist do vídeo, né? Ah, é o seguinte. É que ninguém vai ter coragem de pagar o que o Caruso vale. O Caruso vale muito mais do que os times vão pagar por ele. Porque ele é muito bom, Lucas. Ele influencia muito o jogo, cara. É impressionante o que ele influencia o jogo. Então acho que ele não vai sair do Bulls, não. É difícil pagar, viu, Guilherme? O Bulls estaria supostamente pedindo múltiplas escolhas de primeira rodada pelo Caruso. Basicamente, Lu, que só tem ele, ele merece. Ok. Basicamente, o preço do Dejante Maru. Ou, né? Ou o Sam Vechene coloca aqui no suposto preço dele uma first e um prospect, né? Então você teria que mandar um jogador que o Bulls se interesse para o futuro. E mais uma escolha de primeira rodada. Não é barato, não é barato o Caruso. Agora, se o Bulls se interessa por um atleta jovem, né? Boa chance aí que você esteja tudo bem para mandar esse atleta para o Bulls. Porque o Bulls não tem feito um super trabalho de renovação ao longo dos últimos anos, desde que o Jordan saiu, basicamente, né? O salário dele é bem asteric, né? Porque ele só tem mais um ano, abaixo do mid-level. E ainda é team option. Expira em 2025. Então, um jogador aí que encaixa em qualquer time. E todo time gostaria de ter. Golden State, Mavs, Bucks, Pacers, Thunder, Lakers. São os principais nomes aqui, segundo o Vechene, né? Quentin Grimes, Guibas, do Knicks. Que é o time de muita gente. Quentin Grimes. Um atleta da posição 2 ou 3, né? Faz a ala, né? Versátil. Defende. Não é muito criador, mas tem o seu talento. Joga no Knicks, o que sempre dá um upzinho no seu valor, né? Todo mundo conhece. Qualquer coisinha mais legal que um atleta do Knicks faça, chama bem a atenção. Então, supostamente, o preço é uma first. Pula ou para, Guibas? Quentin Grimes. Não, o Quentin Grimes, ele só vai ser trocado se o Knicks fizer algum movimento. E aí, ele é uma peça para entrar no rolo, entendeu? Ninguém vai lá e... Ah, dá o Quentin Grimes aí para uma first. Isso não vai acontecer, até eu acho que o Vettian deu uma dormida aqui. Porque o Knicks Grimes é... Crítica do nosso passeio? Cara, o Knicks não vai... Ah, eu estou aqui usando o cara para caramba, precisando de rotação, jogador tudo machucado. Jogando, vou trocar um cara que joga 40 minutos para uma first aí, para eu ficar... Ter que inventar outro maluco aqui. Não vai? Agora, talvez ele seja trocado sim, se o Knicks fizer algum movimento mais radical, né? Então, eu vou falar não. Não vou pular aí, porque eu acho que não, Lucas. Ele tem estado inativo nos últimos jogos com o Tim Grimes, aumentando aí as especulações de que ele estaria envolvido em trocas, mas mais nesse sentido, né? O Knicks procurando alguém nessa troca, né? Ele está com um problema no joelho, mas muita gente está achando que é... Sabe? A pegadinha da troca. Gibbas! Bogdan Bogdanovic falamos. Bruce Brown é o primeiro nome lá da nossa lista, né? É o quinto melhor atleta disponível para trocas lá. E aqui no Sovetino é o sétimo. Bruce Brown, do Toronto Raptors nesse momento, fez muito do seu nome, né? Recebeu o salário que recebeu pela campanha no Denver. Fez um ano de ok para muito bom para o Pace, depende da maneira que você vê. E entrou na troca do Seakan. Gibbas, vai ser trocado de novo? Vai ser trocado de novo, Lucas. Pula ou para? Para, para. Vai ser trocado de novo. Ah, você quer falar de tosse? Está fome aí, Gibbas? Você não esquece nada? Não é isso, velho. É que eu acho que ele vai ser trocado. No rodízio. O cara passa com... Sim. O cara passa com uma pizza quase fria. Você vê que a pizza não está boa, velho. Aí, rola um abacaxizinho na pizza, mas está no começo. Aí você fala, pô, para, né? O que é isso? É isso. É porque aqui está o ranking dos principais jogadores, né? Acho que daqui a pouco eu vou pular mais. Mas vai, pô. O Bruce Brown vai. O Toronto, que é um time muito legal, está com um monte de defeito, um monte de buraco na rotação. Mal está usando o cara. Chegou para ser trocado. Vai ser trocado. Tem contrato legal para troca. E, cara, o valor de uso do Bruce Brown é gigantesco. Ele é um time que você põe em qualquer time aí. Ele acabou de ser campeão na NBA, jogando papel importante. Então, o time tem que ir atrás dele. Inclusive, sugiro que o Denver vá atrás dele. Seria uma ótima troca para ele voltar para o Denver. Não tem salário, né? O Denver só tem quatro salários. E os quatro são imovíveis. Cara, pegue aí o Bruce Brown. O time que está competindo, pegue o Bruce Brown, que dá bom demais, velho. Fala um time aí, Guilherme, que não tenha sido citado ainda. Você pode dar essa moral para esse time que não conhece. Pelicans. Pelicans, boa. Gostei, hein? Gostei. Guilherme, indo para frente. Indo para frente que atrás vem gente. Vem Kevin Herter. Atleta do Kings. Atleta que já tem uma troca na carreira, né? Mesmo sendo um sharpshooter, né? Um especialista da bola de três pontos. Com aquela carinha de Clay Ruivo, né? Mesmo assim já foi trocado. Foi do Hawks para o Kings. E agora está mais uma vez aí, supostamente disponível para troca. Tem a carinha de Utah Jazz, Kevin Herter? Vai ser trocado? Tem a carinha de Utah Jazz. Mas é o mesmo caso do Quentin Grimes, né? Vai ser trocado? Sim ou não? Acho que só se o Kings fizer movimentos, ele topa botar o Herter. Ele não vai trocar o Herter para reforçar alguém porque ele acha que não precisa do Herter. Acho que o Herter ajuda bastante o Kings, hein? Boa. Saiu o rumor do Kevin Herter no Magic, mas muita gente já rebateu isso aí, dizendo que ele não tem o estilo Magic, né? Então não estaria nos planos do Magic. O Magic quer chutador, mas ele quer um chutador que seja super defensivo também, tá? Que não quer um jogador que vá desestabilizar o que o Magic faz de melhor. Então vamos ver para onde vai, se é que vai, Kevin Herter. Guibas, hora de outro Bogdanovic. O Bojan Bogdanovic, Detroit Pistons, bem mais calvo. Mas igualmente apto para colocar, para cravar na sua cestinha, né? Para meter bola de três. Trinta e quatro anos. Vai ser trocado? Cara, era a chance do Detroit conseguir qualquer coisa por ele, mas o Detroit está esquisito, né, cara? Não sei. Vou dizer que sim. Vai ser trocado, Lucas, mas não precisa parar. Boa. O Sovetian bota curiosamente aqui o Memphis Grizzlies como um jogador, como um time que cabe, né? Eu ficaria muito surpreso de ver o Memphis fazendo esse tipo de movimento. O Memphis normalmente se desfaz de veterano, né? Continua apostando sempre nos mais jovens e não tem mais nenhum interesse nessa temporada. Então é o segundo shade que meu mano Sovetian recebe aqui. Ele que é um grande parceiro do Café Belgrado, um parceiro involuntário, né? Mas também bota... Cavs é legal, Cavs é legal. Bota Cavs e Magic aqui, vamos dar essa moral aqui, ele foi bem, né? Cavs e Magic seria um bom fit, né? É, o Magic acabou de descartar o maluco pelo mesmo motivo, né? Então talvez não. Mas foi barato. Que barato era? Os caras estavam pedindo três piques por ele ano passado, agora vai baixar para zero? É a cara do... Você vai dizer que o Yuri Alberto vale a mesma coisa hoje do que um tempo atrás? Um golpe baixo, metendo o Yuri Alberto logo cedo, dia de clássico. Aliás, hein? Aliás, Guibas, hoje é dia de Santos, hein? Gui Santos joga hoje... Gui Santos joga hoje, mas na Vila não sei o que vai acontecer não, viu? Um grande clássico. Tem Flamengo e Botafogo também, viu? O que vai acontecer, né? Eu sei o que vai acontecer, mas deixa quieto. Boa. Guibas, Dorian Finna e Smith. Não, não vai ser trocado. Pula. Daniel Gafford. Vai ser trocado, vai ser trocado Daniel Gafford. Quem é Daniel Gafford, Guibas? Nunca ouvi falar dele, quem é Daniel Gafford? Daniel Gafford é um pivô bem atlético, bem interessante, bem legal de ver jogar, que tá escondido num time que quase ninguém assiste, porque é um time deprimente, um time de triste experiência. Mas, cara, se você vai assistir, você vai falar, pô, que maluco é esse? Eu quero esse maluco no meu time. Esse é o Daniel Gafford. Atlético, troca, defende, corre a quadra, teve bons momentos já no Busquim, a torcida do Busquim vai se lembrar. Cara, Daniel Gafford é um jogador que ajudaria muitas equipes da NBA que vão disputar a pós-temporada e acho que ele tá barato, acho que ele tá bem barato. É, não sei se ele tá barato, acho que ele tá valorizadinho, né, nesse momento, mas ele tem um salário bem bom e é um protótipo desse big que dá toco e enterra, né, então é bem legal. Muito time vai estar de olho, inclusive o Santos tá de olho nele, viu, Guibas? Malcom Brogdon ficou em décimo segundo aqui na lista do meu mano, viu? Vai ser trocado, nosso mano tá de brincadeira, botar ele tão baixo assim no vídeo do Belgradão. Vamos romper com o Sabet-N? Não, não. Vamos romper, ok. Deixa aí. Boa. Cara, o Malcom Brogdon é um dos jogadores mais interessantes, disponíveis, ainda é o Malcom Brogdon, tá, gente? É que ele tá no Blazers e teve aquele draminha da troca lá que ele tava supostamente bichado, mas, cara, tá jogando. É o atual Sexto Homem, né? Isso, o atual Sexto Homem pelo Boston Celtics foi trocado pelo Drew Holiday, né? Drew Holiday pelo Lila e aí depois o Malcom Brogdon pelo Drew Holiday, lógico, com Firsts no meio e tal, mas ainda assim, tem o seu valor, tem um bom valor, né? E o Blazers pode continuar usando como uma espécie de suporte pro Scoot Henderson, né? Isso não é desprezível, esse valor que ele traz não é desprezível, mas o Blazers pode também tentar amealhar talento, né? Utilizando desse grande atleta. O contrato dele é de 22 milhões de espira em 2025. Um time que tava muito alto nele era o Clippers, né? Chegou a ensaiar a troca por ele, mas não deu tempo de fazer o exame médico, o Boston tinha muita pressa pra poder renovar com o Porzingis, então acabou não entrando naquele momento na troca, o Boston acabou tendo que trocar o Marcos Smart e aí depois tudo aconteceu na troca do Drew Holiday, né? Mas, de fato, Guibas, é um jogador que vai atrair muitos olhares mais uma vez, né? Magic, Lakers, Heat, na lista aqui do meu mano Vecchene, entre outros. Guibas, começando agora a ficar uma galera mais crocante, talvez não no sabor, mas que faz mais barulho quando você mastiga, sabe? Então, crocante mesmo, daqueles de croc-croc, que vai agradar muita gente, outros nem tanto, e outros vão ficar bem intrigados. PJ Washington, Charlotte Hornets. Queria no Mavis? Ah, queria, queria. Um dos poucos fichas limpas do Hornets, né? Verdade, queria, queria ele no Mavis, sim, gosto dele, gosto como jogador, mas assim, vai ajudar, ajudaria bastante, mas acho que o time tem outras prioridades, né? O time tem outras prioridades. Ok. DeAndre Hunter, Hawks. O Dallas podia pegar de volta o Doria, infelizmente, né? DeAndre Hunter pode ir pro Dallas também, gosto. Todo mundo se quer no Dallas, velho. Ah, se você perguntar, eu acho que o DeAndre Hunter faz mais sentido do que o PJ Washington. Vai ser trocado o DeAndre Hunter? Quer falar dele? Vai. Vai ser trocado. Opa! Porque o JJ, pô, Jorge Jesus, não, como é que eu não entendo? O James... Jaime Harkes? Não, pô. O JJ do Hawks. O Jalen Johnson. Jalen Johnson tá jogando muito, tá pedindo passagem. Cara, ele tá pedindo passagem. Tem que trocar o DeAndre Hunter. É, e o DeAndre Hunter é bom, é bom, tá? O DeAndre Hunter é bom jogador. Mas é que o JJ, o Jorge Jesus lá do Hawks é bom demais, velho. Sério, se vocês não viram ainda esse maluco, vocês vão se encantar. Esse cara é muito bom, é muito bom. Então tem que trocar o DeAndre Hunter e acho que ele tem valor, sabe? E, cara, o Jalen Johnson, ele tá tipo escorraçado no Hawks. Chegou o Quinn Snyder e deu... Não, cara, você é bom. Acredita, acredite nos seus sonhos, né? Acho que o Quinn Snyder é um dos maiores técnicos, acredite nos seus sonhos, baseado no arco da carreira do Jalen Johnson. Boa. O Mike falou isso também. DeAndre Hunter. Então estaria disponível. É atleta que foi escolher quatro de draft, tá? Pouca coisa não. Luke Kennard. Luke Kennard, Memphis Grizzlies. Branco e chuta. Deixa aqui. Não, para. Vai pro Jazz. Tyus Jones, armador do Washington Wizards. Um dos nomes mais quentes, né? Todo mundo fala assim, pô, eu preciso de um armadorzinho aqui pra dar segurança. Todo mundo lembra do Tyus Jones, né? É, mas... Sei lá. Ok. Wizards é chato de falar, né, velho? Pô, é que o Tyus Jones também é o armadorzinho legal, sabe? Armadorzinho. Esses dias, já faz um tempo, quando chegou o Lucas Piton lá no Vasco, o Casimiro fez uma live lá e perguntaram pra ele do Piton, né? E o Vasco tinha uma tratada do Piton. Ele falou, é, lateralzinho, né? Qual que é a definição do Piton? Lateralzinho. É isso. Não é que é ruim, entendeu? Armadorzinho. Legal. O Tyus Jones pode ajudar alguns times, sim. Mas... Ah, certamente. Mas, assim, não é o quente do armador principal da NBA hoje e o backup armador também é outra coisa, sabe? Então ele ficou meio... Podia ir pro Spurs, velho. Podia ir pro Spurs. Boa. Gibas agora é em foco, hein? Mas aí tem o irmão dele lá, não é? É. Os dois. Juntar irmão? Dá certo? Juntar irmão? Dá certo, pô. Pô, o irmão mais novo até gosta. Mas o irmão mais velho nunca gosta, né, de juntar irmão. Então. Ele vai contar tudo pra mãe depois. Gibas, agora é em bloco, hein? É em bloco. Vou dizer cinco nomes, você pode escolher no máximo um. Ou pode pular todos. Ok. Capela, Dillow, não, vou dizer os cinco e você escolhe um deles ou não. Capela, Dillow, Kelly Olenek, Gordon Hayward, Chris Paul. Desses aqui, eu acho que quem vai ser trocado é o Gordon Hayward. Agora, acho que o mais palpitante é falar o Dillow. Então, assim, o Gordon Hayward vai ser trocado, tá, gente? Ele vai pra algum time e vai ser legal. E ele vai ser o outro All-Star que eu falei já. Jazz. Vai pro Jazz. Vai voltar pro Jazz? Ele saiu lá machucando a galera, né? É, mas tem um perfil lá perto do Jazz. Tem, tem bastante perfil. Então, acho que é mais legal falar do Dillow. Acho que o Dillow tem uma chance de ficar, porque tá jogando muito. E o Lakers vai olhar e falar assim, pô, mas será que esse cara é melhor que o Dillow, velho? Será que esse cara vai me entregar mais do que o Dillow tá me entregando? Se você é o LeBron, tá? Não tô dizendo que você é o Devinham, nenhum pelinca. Você é o LeBron. Você quer o Dillow ou o Bruce Brown, não sei o time. Bruce Brown. É, mas... Se eu sou o LeBron, sim. Ok. Só pra saber. Só deixar no ar. Se bem que o Dillow só tá fazendo umas pontes aéreas de jogar bola no chão pra ele. Cara, mas assim, às vezes você quer ter um scapegoat, né? Você quer ter alguém pra botar a culpa. E, cara, o Dillow é perfeito pra isso, né? Você dá a bola na mão dele. Se ele meter um jogadaça, você diz, ó, você confiou no Dillow e o bicho foi lá e entregou, né? Ele faz uma doideira que dá merda. Aí você fala, a galera vai dizer sim por você. Pô, mas também o Pelinca deixou o Dillow no time. Era óbvio que isso ia acontecer, né? Mancado. Bem mancado esse que você fez. Mais cinco, hein, Guilherme? Buddy Hilde, Bobby Porres, Jason Tate, Royce O'Neal, Gary Trent Jr. Pô, nenhum desses vai ter trocado. Tá tendo muito rumor de Bobby Porres no Mavis pelo Grant Williams, hein? Então fica atento aí se isso vai acontecer. Mais cinco, Simone Fontekio. Já começou a entrar aqui num lado C, hein? Nosso mano. Tá obscuro. É. Dennis Smith, Nick Richards, Monte Morris. Cara, o Monte Morris entrou num buraco no time da NBA. Jogava ainda. E Markel Fultz. Escolha um de draft, hein? Quer falar de alguém? Não. Fiquei muito interessante o que eu falo. Ó, o Nick Richards estão dizendo que vai pro Sansa, hein? Então tô... Tô de olhão no Big Nick, né? De olhão no Big Nick. E, mas é o seguinte, se a gente já pulou dez seguidos aqui, acho que a gente pode deixar o restante da lista pra uma outra ocasião. E eu queria trazer aqui o cantinho Watson, hein? Temos áudio aqui pra ouvir dos ouvintes. Só vai dar tempo de tocar um hoje. Então diz um, dois ou três, Guilherme. Você fala um nome. Um. Um. Salve, Guilherme, né? Pra toda a equipe que é a Bogrado. Manda nesse áudio pra falar de Lebron James. E as cedrasinhas que ele anda fazendo com o Nick. De colocar a tonelinha nas costas. Falar que pensa em jogar lá. Já pensou? Como vocês, primeiro, vocês acham que isso tem grande probabilidade de acontecer? De ele declinar pra ele optar pra lá? Ou vocês acham que ele fica no Lakers? Segundo, se realmente acontecer, como isso afeta o legado? De ele largar o time que ele praticamente montou e não teve sucesso? Que todo ano ele decide quem vai e quem fica? E ir pra meca do basquetebol. Jogar no maior time de todos. A gente tá em questão de tamanho mesmo. Vitor Emanuel trazendo palavras pra lá de intrigantes, hein, Guilherme? Você concorda com algumas coisas que ele falou? Ah, sim. Ele sugeriu, né? Como fica o seu legado, né? E aí as respostas foram meio pesadas. Tipo, uma vez que, né? E aí saiu batendo, né? É. É, cara, eu acho que o Lakers tem um... Acho que o legado do Lebron tá intacto, né? Qualquer coisa que ele faça. A não ser que ele, sei lá, ele faça uma coisa pra ser cancelado. É, mas não é o caso. É, o legado dele é... E acho que o Lebron jogando no Knicks, meu Deus do céu, né? É uma outra página de um legado genial, né? E aos 40, Guilherme? Aos 40, o cara... Pô, se as coisas não é do jeito que uma pessoa de 40 anos quer, essa pessoa vai ser rabugenta o tempo todo. Cara, o Pelé jogou no pós. O Messi joga num time que tomou seis esses dias aí, né? O Lebron era dessa linha, cara. O Pelé é Messi, é Lebron, entendeu? O Jordan... O Brady foi pra um time aí que nem existia, né? Cara, o Michael Jordan foi jogar no Wizards, que também nem existia, velho. É. Então, acho que é um pouco isso também. Acho que a gente tem que ir pro Sanz, Guilherme. Não, beleza. Mas acho assim, o Lebron é tão grande que ele ainda é competitivo aos 40. Então ele não pode fazer essa atua do rolezinho sem que as pessoas fiquem... Pô, Lebron, você vai abandonar o seu time? Por exemplo, o Cássio e o Fagner estivessem fazendo isso, a torcida do Corinthians vai falar boa, garoto, vai lá, né? É, massa, né? Vai lá, vai viver o seu sonho, né? Mas o Lebron ainda entrega a vitória, né, velho? Essa é a diferença do Lebron idoso pra qualquer outro idoso de qualquer esporte, a não ser aquele idoso do skate, né? Que uma vez eu falei mal que o idoso do skate das Olimpíadas fica cancelado entre os ouvintes do Cafá Belgrado dizendo que era anti-doso. Com razão, né? Porra, velho, eu não posso falar do idoso do skate. Você falou que a Fadinha não era prodígio, cara. Eu não falei que a Fadinha não era prodígio. Esse é o verdadeiro motivo do cancelamento. Eu contestei o conceito de prodígio em esportes em que as crianças... A média de idade é aquela. Ah, a média de idade é 12. Então a Fadinha tem 12? Ah, então ela tem a mesma idade do esporte. Então o prodígio teria que ter menos idade. Foi esse o meu conceito. Mas uma vez que tem um idoso na prova, eu também fui cansado que eu falei mal daquele idoso. Eu falei que o idoso era... Pô, você lembra que tinha um idoso na prova de skate? Lembro. Totalmente cringe, velho. Totalmente cringe o idoso. Até ele se vestia até diferente, né? Era tudo farda e mesmo assim a dele ficava diferente. Ficou um rouco real. A idosa, velho. A idosa quebradíssima. Onde você viu um autêntico prodígio de skate, né? Vi, vi. Cassiano, né? Segui no Insta, viu, Guilherme? Segui no Insta Cassiano. Grande skatista. Colei na Batalha da Semi, viu, Guilherme? Guibas, ontem. Grande experiência, grande experiência. Profeta levou. Profeta. Boa, Profeta. Rima bem? Rima demais, velho. O bicho é cabulosaço, né? Um salve pro DJ do Kank. Guibas, seguinte, hein? Reta final do podcast. Puxou um grito lá? Não, não puxei grito, não. Só acompanhei, né? Meu primo, meu primo, meu primo sobrinho puxou gritos. Boa. Ele tava na... Como é o nome? Na organização. Acho que é isso. Tava na organização. Um salve pra todos da Batalha da Semi. Melhor batalha que eu já fui. Guibas! Reta final do podcast. Tem algum destaquezinho final no dia antes da tempestade? Seguinte, amanhã, trade deadline, live do Café Belgrado, durante a trade deadline. Independente? Se tá tendo troca ou não. A gente nem se for pra cozinhar. Troca, Pelinca. A gente não vai ficar falando isso. Três da tarde? É a tarde, né? Que horas vai ser que a deadline é duas e meia? É cinco, eu acho. É cinco? Então a gente começa com as três, né? Eu começo com as três. Estou sentindo essa necessidade. É. Três horas a gente abre os trabalhos, então. E vai enquanto houver troca, né? E acabou as trocas. Ou Pix, né? Ou Pix. Ou Pix. Traga o seu Pix. Participe desse grande momento aí, dessa grande festa da democracia, das trocas. Isso. Quem vier fantasiado pode mandar metade do preço do Pix. Lucas, e você? Tem destaque final? Um salve a todos, né? Que tão mandando os seus áudios lá no Cantinho Odyssey. Por que Cantinho Odyssey, né? Porque o Odyssey é uma parceira do Café Belgrado. É lá que tem as camisas do Café Belgrado, as canecas do Café Belgrado. Então se você curte o Café Belgrado e quer trazer isso pro seu... Vestuário, ou mesmo pra sua cozinha, né? Quer tomar no caneco do Belgradão? É fácil, né? O Odyssey. Odyssey.com.br Você adquire o seu produto do Café Belgrado. Quem tá no Gianes pode ter essa benesse aí de mandar o seu áudio pro Café Belgrado. Então, muito obrigado a todos que estão no Gianes. Muito obrigado ao Odyssey. Cantinho Odyssey vem com a gente. Até mais. Tchau! 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 Tchau!